Vamos falar sobre Fachin dizendo que vai haver um golpe no Brasil a qualquer momento, hein? Olha só que coisa! Essa notícia foi sugerida pelo servidor público do Ancapistão. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que assiste aqui aos nossos vídeos. Já sabe, se gostar do nosso conteúdo, por favor, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Mas vamos em frente. O Edson Fachin, o ministro lá do Supremo Tribunal Federal, um dos indicados pela Dilma, ele deu uma entrevista ao Correio Brasiliense, um jornal lá de Brasília, acho que é o maior jornal lá de Brasília, em que ele afirmou que o Brasil está na iminência de um golpe de Estado. Ele teme pela integridade das eleições de 2022. Agora, uma coisa que ele falou é verdade. Há mais parasitas do que hospedeiros. Isso é verdade. Tem muito mais parasita que hospedeiros. O Estado brasileiro virou... O que ele está falando aqui? O Estado brasileiro virou um conjunto de facções disputando dinheiro. Na prática é isso. A gente sempre falou isso aqui, eu sempre disse para vocês. E não é só o Estado brasileiro não. O Estado brasileiro é o caso particularmente ruim de algo que acontece em todos os estados do mundo. O Estado vira uma forma de renda para um monte de gente e só isso, nada mais. O Estado não tem interesse em melhorar a população, em ajudar a economia, em preservar empregos ou em fazer coisas boas. O Estado tem interesse apenas na autopreservação, em aumentar os seus próprios lucros, em favorecer políticos e amigos do governo. Políticos, funcionários públicos de alto escalão, como o próprio senhor Edson Fachin, e amigos do governo. No final das contas é isso. O Estado só serve para isso. Se você acha que o Estado te ajuda, meu amigo, não. Ele não te ajuda em nada. Ele só te rouba. Você é um hospedeiro. O parasita está querendo te roubar. Então, o que ele está falando aqui é que o populismo totalitário ronda a democracia brasileira. Eu, sendo o Fachin falando isso, eu só posso crer que ele está falando isso como um ataque a Bolsonaro. Ou seja, o que ele está dizendo? Que Bolsonaro está atacando o Estado brasileiro. O Bolsonaro quer fazer um golpe. Estamos na antessala do golpe. O mais grave é essa visão personificada do povo em contraste com as instituições. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que o povo está se vendo como não representado pelas instituições. E é verdade. Adivinha por quê? Porque as instituições não estão representando o povo. O povo votou num projeto de governo diferente do que querem as instituições. O que o Fachin quer é um povo submisso às instituições. Ele quer que as instituições ditem o que o povo tem que pensar. E não é assim que funciona. O povo não é uma camada de ameba que simplesmente vai seguir o que diz o senhor Edson Fachin. Então, no final das contas, ele está com uma visão aqui que é muito importante. Olha a dica que ele está dando. As eleições de 2022 trazem à tona o imperativo categórico, preservar o sistema eleitoral brasileiro. Ou seja, o que ele está falando aqui é que a oposição, o Fachin, o STF, tem que fazer tudo para Bolsonaro perder as próximas eleições. É exatamente a situação que se viu nos Estados Unidos. O pessoal lá teve que fazer o diabo para conseguir fazer Trump perder. Fizeram o possível e o impossível. E é o que eu estou falando para vocês. Da mesma forma que lá a gente tem que prestar atenção nas ações antes da eleição. Depois da eleição, meu amigo, já era. Esquece. Ah, mas vai ter fraude depois da eleição, não vai ter recontagem, não vai ter sei lá o quê. Esquece, meu amigo. Não adianta. Recontagem não vai ajudar em nada. O problema é o antes da eleição. Então, repara o medo do Fachin. O medo do Fachin é o libertarianismo. Olha só. Essa versão personificada do povo em contraste com as instituições. O que ele acha... Isso, todo governista acha que ele representa o Estado. O povo é só uma parte do Estado que está ali. Não existe isso. Ah, o povo é uma coisa, o Estado é outra. Não, não existe isso. É tudo uma coisa só. E isso é o ponto falho. É isso que eu estou falando o tempo todo. Não existe isso. O povo é uma coisa totalmente diferente do Estado. O Estado é o parasita que suga o povo. Quando ele fala que há mais parasitas que hospedeiros, o que ele está querendo dizer é justamente que tem muita gente disputando o poder em Brasília. E, lógico, sempre teve isso. O problema é, do jeito que está a coisa, como eles estão perdendo o poder, o governo está perdendo o poder em relação à população, está sobrando cada vez menos para aquela mesma corja de ladrões disputarem lá em Brasília. Então, todos eles estão se sentindo excluídos, tirados do processo e estão revoltados. Então, esse tipo de coisa realmente é sério. Não é uma coisa simples, não. O que ele falou tem substância. Eu já falei para vocês, eu acho que golpe no Brasil seria super natural. Não quero golpe no Brasil. Eu já falei, não quero isso. Para mim, a minha visão de mundo é que a evolução pela economia, pela liberdade, é muito mais certa do que qualquer revolução que tenha, qualquer golpe que tenha. Todo golpe vai acabar caindo em coisa pior ainda do que existe hoje. Então, no final das contas, não. Não mexe em nada. Ah, acho que a Constituição de 88 é terrível. Sim, a Constituição de 88 é terrível. Vamos fazer uma nova Constituição? Não. Deixa quieto. Não resolve nada. Só piora a situação. Se fizerem uma nova Constituição, hoje vai estar pior ainda. Vai ter mais socialismo ainda. Não adianta. Deixa quieto. Esquece isso. O caminho é a economia. O caminho é a gente tirar poder do governo com a economia. E isso está acontecendo. Vai acontecer fatalmente. Esse desespero do pessoal lá, dos políticos, é justamente isso. Eles estão percebendo que o Estado está perdendo força, que tem menos dinheiro, que tem menos poder. Antigamente, quando o Estado mandava as pessoas ficarem em casa, todo mundo ficava em casa. Agora, o Estado mandando as pessoas ficarem em casa, a pessoa falou, pô, será que eu fico? Será que eu não fico? Uma parte ficou. Uma parte não ficou. E a parte que não ficou foi significativa. Hoje, então, está o Estado, as instituições, na visão do Edson Fachin, falando que Bolsonaro é um absurdo, que é genocida, não sei o que lá, não sei o que lá. E a população meio que, não, não acho isso não. Não concordo, não. E é o que ele está falando aqui. E o que a gente falou também, democracia pra quê, né? O que é esse negócio de, se as instituições representam o povo, como que o STF barrou os projetos de liberação de armas? O povo votou nisso, o povo queria isso, elegeu o Bolsonaro, entre outras coisas, por isso. Aí o cara vai e fala, não, não pode. Ou seja, repara, ele não está achando isso bom. Ele acha que o povo deveria obedecer as instituições. As instituições deveriam estar comandando o povo, mas não é isso que está acontecendo. E não vai acontecer mais, eu já falei isso. À medida que a informação descentralizada e distribuída for atingindo mais gente, menos apoio o governo tem. Mais vai descolar o governo, unindo pra esquerda e a população pra direita. Não tem jeito. O que vai acontecer vai ser um descolamento dessas duas coisas. As pessoas já estão, a cada vez mais, percebendo que governo é uma coisa maléfica que só serve para explorar a população. Aqui no Brasil ainda tem muita gente que acha que consegue consertar o governo. Elegendo Bolsonaro mais um ano, conserta o governo. Eu já falei pra vocês que eu sou cético quanto a isso. Pode ser que Bolsonaro se reeleja ano que vem? Sim, pode ser. Isso vai mudar fundamentalmente as coisas? Talvez mude um pouco. Ele vai poder eleger quatro membros do Supremo Tribunal Federal. Mas aí depois, em 2026, meu amigo, é inevitável. A esquerda, o governo, ele tende à esquerda sempre. E no momento que entrar alguém de esquerda, vai fazer o que o Biden está fazendo lá nos Estados Unidos. Está garantindo um regime comunista full completo. Todo mundo recebe dinheiro do governo. Como é que você vai brigar com o governo se você recebe dinheiro do governo? Então, no final das contas, a tendência é essa. É Estado para a esquerda, povo para a direita. A briga final vai ser libertários versus esquerdistas. Escreve o que eu estou te falando. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https.2.2barras.ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.